Eu quero que você venha à entrevista e me venda um objeto. Romulo, que objeto eu levo? O que eu tenho que vender? O cargo nem é para vendedor. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez. Este é o canal Sala de Emprego. Sou profissional da área de recrutamento e seleção há 26 anos, com grande experiência na área de recrutamento, seleção, processos seletivos. E uma pergunta que tem tirado o sono de muitos candidatos é Olha, eu gostaria que você escolhesse um objeto para me vender e que você fizesse a venda deste objeto. O que você venderia? Fique atento até o final desse vídeo. Na parte A eu vou dizer para você por que isso está caindo nas entrevistas, por que os recrutadores estão perguntando isso. E na parte B, como eu não fico só na teoria, eu vou vender uns objetos aqui e mostrar como é que você pode fazer isso de maneira tranquila, natural, sem ser um mestre da fala, tá? Então fique aí, senta aí. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso que a gente sempre toma para eu poder te ensinar sobre isso. Vamos lá. Por que que perguntam isso na entrevista de emprego? Primeiro ponto. Hoje em dia, nós vivemos num mundo muito sociável. E uma das principais características de um profissional moderno, o que que é? Persuasão e criatividade. Isso não é só para o vendedor. Se eu for um gerente, se eu for um enfermeiro, se eu for um profissional da área de logística, eu vou lidar com fornecedores, com clientes, com colegas de trabalho. Eu tenho que ser persuasivo, eu tenho que ser criativo, eu tenho que vender as minhas ideias. É por isso que eles estão perguntando e vindo com essa coisa. Escolhe um objeto para vender. Eu já vi recrutador abrir vários objetos na mesa, escolha um desses objetos e venda para mim. Então é uma pergunta difícil. E está caindo. E está caindo. Eu vou te dar a dica de resposta na parte B do vídeo. Por que que eles perguntam, Romulo? Tópico 2. Identificar outra soft skill que é muito importante, que é a adaptação. Foco adaptativo, né? Então o mundo hoje é dos adaptáveis. Outro dia me perguntaram, Romulo, se você fosse um animal, que animal você seria? Um elefante, um leão, uma tigresa? Falei, não, eu seria um rato. Por que um rato? Porque o rato se adapta ao urbano, à água, ao mato, ao calor, ao frio. Ele é adaptável. Por isso que eu seria um rato. É só um exemplo, mas o mundo hoje, profissional, ele é extremamente adaptativo. Então pessoas que têm dificuldade de se adaptar, têm mais dificuldade de passar nos processos seletivos. E como é que eu crio essa facilidade? Romulo lá, leituras, se abrindo ao novo, trabalhando com os diferentes de você. E é por isso que eles fazem essa coisa de vender um objeto. E daqui a pouco eu vou te vender um. Segura aí. Terceiro ponto para se dar bem nessa pergunta. Você tem que sair da caixa e meter o louco mesmo. Aqui em São Paulo a gente fala meter o louco. O que é meter o louco? Não dá para você ficar muito... Ai, será que eu vou vender isso? Será que eu não vou? O que eu faço? Eu não sou vendedor. O cargo é para engenheiro. Tem que meter o louco. Tem que pegar um objeto. Eu vou separar as técnicas de como você pode vender esse objeto. E vender bem, tá bom? Dica importantíssima. Aos 3 minutos e 13. Antes de eu pegar os objetos e vender para você. Foque em características e benefícios do objeto de acordo com a vaga. Vamos lá. Só para você entender. O que é característica de um produto? Exemplo. Eu vou comprar um celular. Característica. Ah, esse celular tem uma memória de 128 megas com uma câmera de não sei quantos pixels. Isso é a característica do produto. Quais são os benefícios? Olha, com esta câmera de XYZW pixels, você vai tirar fotos muito mais nítidas e vai conseguir fazer publicações muito mais bonitas. Uma coisa é a característica, outra coisa é o benefício. Minha dica para você vender objeto na entrevista. Cite pouca característica e muito benefício. Beleza? Para você vender qualquer coisa, tá? Reitero, tem caído muito, muito, muito nos processos seletivos naquele conjunto que a gente chama de perguntas situacionais. Quando o recrutador ou o gestor de área levanta uma situação e fala, olha, agora nesse momento eu queria propor uma situação para você. E aí ele vem com essa desgrama desse objeto. Ou ele pode para você ter trazido um objeto de casa, ou ele fala, escolha um objeto que pertence seu, que está na mochila ou na sua bolsa e venda para mim. Então é uma pergunta ardilosa e eu tenho que instruí-lo. Eu tenho que te ajudar. E agora eu vou vir com os objetos. Antes disso, deixei duas dicas legais na descrição. Um bom curso de Excel e um bom curso de Office para você, tá bom? Vamos para a venda dos objetos. Antes de eu seguir, se você quer uma consultoria para eu te ajudar a escolher o objeto, treinar uma entrevista, melhorar o currículo, o LinkedIn está tudo bagunçado, os recrutadores não te acham, você não está se vendendo bem, passar na GUP ou nas inteligências artificiais. Primeiro contato da descrição ou primeiro comentário é o meu WhatsApp direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta. Ou é vídeo longo ou é vídeo curto. Tem tudo aqui sobre processos seletivos, entrevista, dicas de mercado de trabalho. Tudo está aqui, não perde nada. Então, faz inscrição. Deixa eu vender para você aqui. Deixa o seu like. Deixa o seu like que você me ajuda bastante. E vamos lá para eu vender. Deixa eu me inspirar. Não tem cachaça aqui não. É só café mesmo para eu poder vender o primeiro objeto. Exemplo. Vamos supor que eu vou vender um boneco, uma boneca para enfermear a enfermagem. É legal você pegar um objeto, ter um objeto que associe bem a área, tudo bem? Sim, hipoteticamente eu peguei a boneca aqui. Essa é a boneca da minha filha. O nome dessa boneca é Pops. Se liga na banda que ela gosta. É a mesma banda que eu gosto também, não é Pops? Nós gostamos dessa banda. Se você curte Ramones, dê um hey, ho, let's go aí nos comentários. Hey, ho, let's go. Se você não curte, escreva a banda que você escreva nos comentários. Quanto mais você escreve, mais o YouTube propaga esse vídeo. Mas hipoteticamente eu vou ter que vender. Eu escolhi essa boneca. Eu sou enfermeiro. Então eu vou dizer, olha, eu vou fazer a venda do meu objeto. Esta é a boneca Pops. Como característica essencial dela, ela é uma boneca excelente para treinamento com os enfermeiros. Porque ela tem todas as características de um corpo humano, só que de tamanho reduzido. Essencial para treinamento. Os benefícios. Os enfermeiros serão treinamento constante. Quando você faz os manuseios na boneca enquanto enfermeiro. Ela já apita e já te diz o manuseio correto e o manuseio errado. E o mais interessante é que os erros serão feitos no boneco e não no paciente. Então são três benefícios essenciais. Eu tenho alguns dados também sobre essa boneca. Essa boneca hoje ela é comercializada em mais de 35 países. E o índice de aceitação desse treinamento com a boneca Pops Ramones é de 85% por parte dos profissionais da enfermagem. E o investimento é muito baixo. Hoje a boneca pode ser paga em 12 vezes sem juros a um valor de 3.500 reais. Então é um benefício enorme para o hospital. Vendi a boneca. Nossa, Romulo, mas e aí? Você vendeu bem? Então escreva aí se eu vendi bem. Sabe qual é a estrutura para você vender? Eu vou te contar agora aos 7 minutos e 20. Não importa o objeto. Eu vou pegar o outro para você entender. O nome do produto. Tem que ter o nome. As características do produto. Características técnicas. Eu falei, olha, é uma boneca ideal para treinamento e tal. De enfermeiro. Os benefícios. Ela apita quando está errado o manuseio. Você viu ou não? Características práticas do produto. Aí eu trouxe alguns dados. Está em tantos países. X% de profissionais aceitam. E o investimento que é o preço. É assim. É nessa estrutura que você vende qualquer objeto na entrevista de emprego. Mas, Romulo, meu cargo não é vendedor. Pois é, aqui é enfermeiro. E eu peguei a Pops. A Pops veio me ajudar. A Pops veio me ajudar. E o cargo é enfermeiro. Tente buscar objetos. Quando você for a uma entrevista, tente pensar no objeto. Não precisa ser um super objeto, complicado. Pode ser objeto simples. Eu vou vender um relógio. Nem estava no meu script aqui. Vou vender um relógio. Minha área agora. Logística. Logística tem a ver com relógio. A maioria das profissões. Cozinheiro tem a ver com relógio. Posso dizer, olha, eu vou vender esse relógio para você. Primeira coisa que esse relógio, o nome dele é pontualidade na cozinha. As principais características desse produto é que todas as vezes que você colocar para condimentar ou fazer um prato, ele vai te dar avisos sonoros de acordo com a sua programação. De maneira que ele vá dizendo qual o tempo de preparo, quanto tempo isso está se aproximando. Então você nunca vai perder o prato. Ou porque cozeu mal, ou cozeu demais, acabou estragando o prato. Os grandes benefícios. Você não esquece, primeira coisa interessante. Segunda coisa, você tem um controle muito maior das atividades na cozinha. E o terceiro benefício prático é que esse aviso sonoro, você pode programar para ele apitar no celular de outras pessoas da cozinha. Até que possa trabalhar bem em equipe. Os dados, atualmente na França, que é o grande país da culinária mundial, mais de 80% dos chefes têm usado esse relógio chamado, acho que é pontualidade na cozinha. E o investimento dele é super barato, ao preço de R$ 1.200,00, facilitado no pagamento. Você pode comprá-lo e tenha certeza que os benefícios dele são ótimos. Pronto, vendi o relógio. A característica para você vender qualquer objeto na entrevista é sempre o nome, deu um nome personalíssimo, as características técnicas, os benefícios práticos do produto, os dados, dados que você tenha, dados que você crie, e o investimento, né, que a pessoa vai ter que fazer. Romulo, isso tem caído na entrevista? Tem caído. Às vezes eles avisam e às vezes não. E eu tô aqui pra te avisar. Tudo bem? Se você quer uma mentoria, quer treinar a entrevista, melhorar o currículo, melhorar o LinkedIn, meu telefone tá ali, ó, na telinha também, tá bom? Ou aqui no primeiro comentário e na descrição, você pode me chamar. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. E bem agora, eu deixei um vídeo muito legal, que vai aparecer aqui, ó, que é uma pergunta que às vezes fazem. Me venda esta caneta! Eu também expliquei isso pra você. Corre lá assistir. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau, tchau!